Bom, vamos trazer pra conversa então agora os nossos patrocinadores pra debater um pouco de que cada um tá fazendo e o que eles têm de expectativas pra essa safra. E eu queria começar aqui com o Pedro Ferzola, que é gerente de marketing da região sul da FMC. Fala aí, Pedro. Olha só, já é o quinto ano consecutivo de participação da FMC no Rally e isso nos deixa muito empolgados. E como eu sei que vocês têm uma equipe grande no campo, eu queria que você trouxesse um pouquinho aí de quais são as expectativas da FMC pra essa safra. Muito obrigado, André. A gente também valoriza essa parceria com o Rally da Safra, pois a gente entende o quão importante é trazer informação pertinente ao agricultor, possibilitando que ele esteja dentro dos desafios da safra, tanto a nível regional como nacional, e se prepare aí pro que está por vir. Esse ano especial tem se mostrado bastante desafiador, com todo esse impacto da pandemia na cadeia produtiva. E, além disso, em regiões importantes, a seca vem pegando firme, como foi no ano passado, atrapalhando aí o estabelecimento da soja e reduzindo a produtividade do milho verão. No entanto, acredito que a expectativa continua sendo positiva a nível nacional, com o crescimento de área plantada de soja, e o valor da soja permanecendo em patamares recordes ainda, considerando o histórico de valor do grão. Por isso, acredito que é fundamental o produtor se antecipar no seu planejamento, tendo em vista que até pelo menos metade final do ano que vem a cadeia de insumos deve seguir apertada, e com a adoção de novos manejos, como tem acontecido esse ano, principalmente em plantas daninhas, a gente tem que estar atento às corretas épocas de aplicação dos produtos. Pedro, o que o produtor tem feito, ou ainda, o que ele pode fazer para enfrentar esses estresses climáticos que ele tem sofrido no campo, em especial nessa região sua que você atende? Como eu falei, André, na sua primeira pergunta, nos planejarmos, é fundamental, e esse planejamento é impactado, obviamente, pela situação climática. Por isso, a gente aconselha o produtor a ter no seu pacote tecnológico produtos que sejam flexíveis para manejar. Tendo isso em vista, a gente trouxe um fungicida para a nossa linha que entra como uma alternativa para qualquer um dos manejos das principais doenças da soja, e com flexibilidade de aplicação, encaixando aí na sua forma de manejo e facilitando a tomada de decisão do produtor. Pedro, e mais relacionado aí ao manejo da soja, principalmente o manejo de fungicidas em ano como esse mais seco, qual que é a recomendação que a FMC tem trazido para os produtores? Essa é uma pergunta bastante pertinente ao cenário atual. A gente vê que a seca impactou principalmente o estabelecimento inicial da cultura da soja, e por isso a gente tem recomendado nos nossos parceiros a adoção da nossa linha de produtos bioestimulantes. O foco principal é melhorar o enraizamento da cultura, e além disso, ele melhora também a resposta fisiológica da planta às situações de estresse. Então, no final, o produtor tem um stand melhor de plantas, com vigor mais alto, e além disso, a tolerância maior à condição de déficit hídrico. Pedro, obrigado pela sua participação, obrigado da FMC por uma parceria de mais um ano do Rali da Safra.